Então, eu sou uma garota que nasceu no interior do Maranhão, uma cidade que... Quando eu falo o nome da cidade, as pessoas só riem. O nome da cidade é Tum Tum, Tum Tum do Maranhão. O nome é bem engraçado. E eu sempre digo, quem vai no Tum Tum, só quem tem negócio. Então, eu nasci no Tum Tum com quatro anos, cinco anos de idade. Meus pais mudaram, foram para Imperatriz, para poder dar uma educação melhor a nós. E Imperatriz, eu cresci até os 14 anos. 14 anos, nós mudamos para Brasília. E depois, aos 20 anos, eu retornei para Imperatriz. Então, tem uma trajetóriazinha de mudança, de um lugar para o outro, mas eu entendo que todos os passos, todos os lugares onde eu vivi foram uma oportunidade de crescer em Deus, de entender o propósito de Deus para a minha vida. As igrejas, não é que eu fiquei pulando de igreja a igreja, mas morando em Imperatriz, depois indo para Brasília, voltando para Imperatriz, foram lugares que Deus nos direcionou, onde eu olho que foi a fundação daquilo que Deus tinha para a minha vida, para o futuro. Então, eu sou essa moça lá do interior do Maranhão, vivi 39 anos no Brasil, com 39 anos, Deus nos chamou para estar aqui na Inglaterra. Estamos aqui na Inglaterra há 22 anos. Então, desde a adolescência... Uau, eu fui muito cedo para missões. Eu tinha 21 anos quando eu fui para missões, mas desde pequena eu tinha uma paixão. A primeira igreja onde minha família se convertia era uma igreja cristã evangélica, uma igreja muito orientada em missões. Então, eu tinha 5, 6 anos de idade, eu já era apaixonada por missões, eu sabia que eu ia ser uma missionária. Então, aos 18 anos, Deus me deu uma palavra sobre nações. Então, eu fiquei... Nações era uma coisa muito longe, muito distante para mim, né? Mas o tempo que eu estive no Brasil, ali na minha região, eu aproveitei esse tempo para trabalhar, investir no reino, trabalhar para a igreja. Eu sempre fui apaixonada por evangelismo, por discipulado, amo discipulado. Eu tenho um coração pastoral também. Então, nesse período, eu fiquei trabalhando, envolvida no ministério até o tempo da Inglaterra vir, né? Plantamos algumas igrejas ali na nossa região e a última igreja que plantamos, ficamos 10 anos construindo um templo maravilhoso para 500 pessoas. e um dia eu estava pregando e foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus audível. A gente ouve a voz de Deus, Deus fala pela palavra, fala no entendimento, fala no coração, usa pessoas para trazer palavras. Nesse dia, eu estava pregando e eu ouvi audivelmente a voz de Deus. Ele disse para mim, eu vou te levar para a Inglaterra. Eu quase desmalhei. Que nesse período, nós estávamos com uma igreja crescente, um ministério maravilhoso, com três crianças pequenas, eu tenho três filhos, e sou avó de quatro. Então, e aí nesse período, foi para mim, uau! Foi um choque, né? Deus fez assim um movimento tão poderoso em dois, três anos, depois dessa palavra. que em três anos, eu estava aqui visitando um amigo nosso, aqui na Inglaterra. Eu nunca planejei vir na Inglaterra. Mas Deus abriu essa porta, eu vim espiar a terra. Passei 40 dias aqui com meu esposo, visitando esse amigo, conhecemos várias partes da Europa. Quando nós voltamos para o Brasil, nós já voltamos com uma carta convite para vir para a Inglaterra, para estudar inglês. Até então, nós não tínhamos nenhuma direção, sabíamos que era trabalhar com o povo inglês, mas nós não tínhamos um convite oficial de nenhuma igreja da Inglaterra. Nenhuma igreja do Brasil enviou a nós. Nós viemos somente por uma palavra que Deus nos deu. A base da Jocum foi que nos recebeu, que nos convidou para estarmos lá estudando, porque eu já era jocumeira, né? E viemos para estudar inglês, que até então nós não falávamos inglês, ninguém da família. Aí viemos, ficamos dois anos e meio na Jocum, estudando inglês, e nesse período, com oito meses que eu estava nessa cidade de Hartenden, na Inglaterra, que é onde tem uma das maiores bases de Jocum aqui da Europa, e nós nos desenvolvemos com uma igreja inglesa. E com um ano, eles nos convidaram para fazer parte da liderança. Meu Deus, eu não falo inglês só. Mas o que eles entenderam? Well, você é a pessoa certa. Uma igreja só de inglês, classe média alta. Foi um grande desafio, mas foi uma grande bênção de Deus. Então, foi assim que nós chegamos na Inglaterra, esses dois anos e meio que ficamos na Jocum, foi aprendendo a língua, depois mudamos para o bairro onde a igreja funcionava, e aí começamos a trabalhar tempo integral com essa igreja. Trabalhamos com essa igreja por 10 anos, na cidade de Hartenden. Depois de 10 anos, Deus nos deu uma direção de mudar para a cidade de Luton, que é onde hoje estamos há 12 anos, com uma igreja, plantamos uma igreja, começamos do zero, e começamos minha família e mais dois amigos da África do Sul. E em dois anos, nós estávamos com 90 pessoas, uma igreja bem misturada, 22 nações, e assim um negócio poderoso. Deus fez um negócio muito lindo.